E Tamara, com essa aliança eu selo um compromisso contigo de te amar e te respeitar todos os dias, enquanto eu viver. Douglas, com essa aliança eu selo um compromisso contigo, prometendo te amar, te respeitar, te honrar, estar contigo na saúde, na doença, na alegria e na tristeza até o fim dos meus dias. A CIDADE NO BRASIL E Tamara, minha água, tudo chega no mundo. Tchau. 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 Amém. Amém.